Oi gente, tudo bom? Bom, hoje eu venho com essa cara aqui de doida Mais doida que normal Tô conseguindo nem falar direito Porque quem me acompanha lá no Instagram Já sabe que eu fiz uma cirurgia no dente No meu penúltimo dente E eu estou muito Dopada Ai, tava aí do zóio pequeno Porque eu tô muito medicada Fiz uma cirurgia e acabou dando uma infecção Então, tô até... faz tempo que eu não apareço aqui Eu tô até cabelo novo Vocês nem viram nesse canal No canal inglês eu já tinha postado Mas é que eu fiz uma parceria com a L'Oreal Bem legal, mas em outro vídeo eu falo Nesse vídeo eu não tô nem podendo falar direito Então, pela primeira vez a maquiagem não vai ser Tipo, narrada detalhadamente Porque eu não tô falando mais Alguém me desafiou, umas meninas inclusive Não foi só uma pessoa, pediu pra... não desafiou, né? Falou assim, se você não tiver com muita dor Faz um vídeo como você ajustaria a simetria do seu rosto E eu sei que tem bastante gente que tem Esse problema com a simetria, né? Principalmente nessa região aqui do maxilar Eu falei... ótimo desafio, né? Não tô fazendo nada mesmo Tem que ficar de repouso Mas botar maquiagem não dói Então, falar não dá Mas maquiagem dá Eu espero que vocês aprendam algumas técnicas Que eu vou mostrar aqui nesse vídeo Orem por mim pra melhorar Que já tá doendo Pra eu desinchar, né? Tá bem inchado, gente Olha como tá inchado Olha esse lado A diferença Eu leio esse lado Então tá tudo inchado aqui nessa região Bom, depois da maquiagem a gente melhora Já vai dando gostei aqui Pelo sacrifício Não tá sendo fácil Mas é isso aí, tá bom, gente? Continua assistindo o vídeo E eu espero que vocês aprendam Um beijo E o próximo vídeo estarei melhor E eu vou dar um vídeo em excessos Vamos lá E eu vou dar um vídeo Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí